Oi pra todos, eu sou o Daniel Cury, do Mr. Charuto. Quero começar o vídeo de hoje sugerindo pra você acender um charuto, se você for assistir o vídeo inteiro, porque eu acredito que esse vídeo vai ser um pouco longo. E quero também agradecer as pessoas que assistem o vídeo aqui nas premieres, na estreia, e participam do live chat. É muito legal, vem um grupo de pessoas, a gente fica conversando e tudo mais. Eu quero agradecer a todos vocês que prestigiam a estreia dos vídeos, a gente chama de premieres, né? E convidar você que ainda não teve a oportunidade de vir também na estreia de algum vídeo e participar do bate-papo que acontece durante a primeira exibição dos vídeos aqui do canal Mr. Charuto. O que eu vou falar hoje, gente, o nome do vídeo, né? Tem como guardar charutos, um guia quase completo, porque a minha ideia é falar de coisas que eu... de experiências que eu tive, do meu trajeto, das coisas que eu descobri a respeito de como guardar os charutos. Guardar charutos nesse vídeo não significa envelhecer charutos. Às vezes eu até faço um vídeo sobre isso, mas isso é uma outra discussão, completamente diferente, uma história super técnica e que envolve parâmetros completamente diferentes do que nós vamos falar hoje. Eu vou falar mesmo de como guardar, de como a gente pode ter charutos em casa. E a minha ideia, por isso que eu chamei de quase completo, é oferecer alguma ideia, alguma sugestão, alguma informação útil para aquela pessoa que está começando hoje, que quer ter seus dois, três ou quatro primeiros charutos em casa e não tem a menor ideia como guardar, até aquela pessoa que está pensando em upgrade o seu sistema, em melhorar o seu sistema de armazenamento para um electronic humidor, que são aqueles aparelhos que têm aquecimento, resfriamento e umidade funcionando dentro dele, tudo eletronicamente controlado. Então, vai ser aí, por isso que é quase completo, eu tenho uma certa pretensão de cobrir, vocês estão vendo aqui, tem um monte de exemplos aqui, nós vamos conversar bastante. E, eu quero dizer também que é o seguinte, eu vou emitir um monte de opiniões que eu tenho sobre alguns temas. São discutíveis, você vai concordar, não vai, deve ter um monte de gente por aí que tem opiniões diferentes, antagônicas, contrárias às que eu vou colocar aqui hoje. Eu não tenho problema nenhum com opiniões diferentes. Agora, eu vou falar também de alguns dados técnicos. E aí, eu não considero algumas coisas que eu entendo que não representam os fatos que eu experimentei. Então, por exemplo, um tema super discutido, recarrega-se ou não, Bôvera? Eu tenho uma opinião que eu acho que é técnica, não é uma opinião eu acho, é uma opinião eu sei. Então, algumas coisas a gente sabe, porque não são discutíveis. Elas são provadas, comprovadas, se são técnicas e cientificamente explicadas. Outras não, são preferências, são entendimentos, são opções que a gente faz. Então, isso vai estar envolvido aqui e sintam aí a vontade para confrontar o que eu vou falar com opiniões, ou até com opiniões técnicas, não opiniões, mas entendimentos técnicos diferentes. Porque a ideia é que você tire alguma coisa desse vídeo que te ajude a guardar charutos de uma forma melhor. Tá legal? Então, vamos lá, vamos começar. Eu acho que todo mundo já teve essas dúvidas, tanto quando está começando, quando está querendo evoluir. Mas para evoluir a gente tem que começar a ter alguns problemas, né? A gente tem que começar a resolver alguns problemas, achar soluções para alguns problemas. E eu acho que o primeiro passo que a gente dá, que a gente pode dar para como guardar charutos, é o mais simples deles, que é guardar charutos numa embalagem de plástico. Você foi na tabacaria pela primeira vez, comprou dois, três charutos, quer guardá-los na sua casa. Use um ziplock. Eu não vou nem colocar detalhes, acho que todo mundo sabe o que é, né? Tem um saco plástico, que tem um fechamento aqui em cima, que você lacra o plástico bem, não há troca de ar da parte interna com a parte externa. Isso é, para um armazenamento de alguns dias, é perfeito. Você pode colocar aqui dentro os seus charutos e guardá-los. Não tem problema nenhum. Ele atende a um tipo de necessidade do fumante que tem dois ou três charutos. Ele vai funcionar muito bem. Não tenha medo de usá-lo por um curto período de tempo. Se a gente for um pouco para frente, existe isso no mercado, eu não sei se no Brasil você encontra isso, que é uma coisa que a gente chama aqui, algumas fábricas fazem, algumas lojas oferecem, que é um saco ziplock. Esse aqui tem marca, propaganda e tudo que lhe é de uma loja. Aqui em cima tem o mesmo tipo de fecho desse, o ziplock, só que um dos lados, esse aqui é um lado mais fino, com plástico mais fino, mas do lado de cá é um plástico duplo e entre eles tem uma película, um tecido que é umedecido. E embaixo, em alguns pontos da parede interna desse lado aqui, tem alguns furinhos que deixam passar um pouco de umidade dessa película, desse tecido, para o ambiente onde os charutos estão. É uma solução um pouco mais sofisticada, que também consegue evitar a troca de ar e de umidade entre o lado interno e a parte interna e a parte externa da embalagem, mas tem um problema que é uma umidificação de uma mão só. Ela só coloca umidade no sistema. E a boa umidificação, como a gente sabe, ela é de duas mãos. Ela coloca e retira, fazendo isso ou aquilo quando necessário. Nesse caso, não é perfeito, mas já é um ganho em relação ao zip bag simples. Também, por um curto período de tempo, vai resolver o seu problema. Curto período de tempo, algumas semanas, um mês no máximo. Você pode guardar aqui dentro, provavelmente não vai te acarretar nenhum tipo de problema. Não sei como disso, não sei se está disponível aí no Brasil, mas é uma ideia. Outra ideia, está bem simples, doméstica, e que eu acho que funciona melhor do que essas duas, é o famoso Tupperware. Esse aqui é um Tupperware de, acho que de presunto, que a gente compra no supermercado. Ele tem um fechamento ok, não acredito que seja hermético, porque se você aperta e solta, ele logo depois perde os afundamentos que ele teve aqui. Então, ele está puxando o ar de fora. Então, mas ele tem uma vantagem, que ele é mais ou menos rígido, ele vai proteger contra choque, coisa que as bags não vão fazer. E você pode também colocar algum tipo de umidificação aqui dentro, que vai te proteger seus charutos, que vai te dar aí algum sossego. Uma dica, se você vai para um pote de Tupperware que não tem um fechamento perfeito, o que você vai fazer antes de colocar a tampa? Você põe seus charutos aqui dentro e alguma umidificação ou não, coloque um plástico, pode ser aquele plástico de embalar alimentos, pode ser um saco plástico, qualquer coisa. Põe um plástico aqui e fecha com o plástico entre a tampa e a embalagem. Isso vai aumentar e muito o fechamento hermético e o isolamento do ar que está aqui dentro. Continuando, na mesma onda do Tupperware, você já pode comprar aqui um Tupperware bem mais interessante. Acho que esse vale até umas fotos, eu vou tirar umas fotos e vou mostrar aqui em detalhes. Ele tem umas abas que vão ajudar a manter a tampa fechada e pressionada contra o recipiente e aqui dentro tem um sulco, na tampa, tem um sulco e dentro dele uma borracha. Então, quando você tampa, deixa eu encaixar bem, fecha essas abas, a tampa é empurrada para baixo e uma borracha entra em contato tanto com a superfície do recipiente quanto da tampa, vedando de fato. Esse Tupperware é o melhor Tupperware que tem e ele vem em diferentes tamanhos. Ele tem Tupperware desses, são enormes. Eu vou mostrar, tem aqui, vou mostrar mais adiante em outros sistemas domésticos de se guardar charuto, mas Tupperware com vedação de borracha é uma opção muito, muito boa para poucos charutos ou para muitos charutos. Não dá para fazer um vídeo sobre charutos sem fumar charutos, né? Bom, continuando aí nesse mesmo tipo de fechamento mais eficiente, né? Com uma certa pressão, são essas jarras aqui, que tem esse fechamento que além de ter uma presilha muito forte, ainda também tem uma borracha que serve de vedação. Eu estou usando aqui um pote baixo, né? Mas claro que para guardar charutos existem potes que são usados para guardar charutos, né? São os potes mais altos, potes aí com 8, 9, 10 inches de altura. Esse aqui não é para isso, mas o sistema de vedação é exatamente o mesmo. Esse pote, ele é perfeito em termos de vedação, como eu disse, mas tem um tipo de ideia a respeito dele, que é super, vai muito no detalhe, né? Que charutos não foram feitos para serem guardados em pé nessa posição. E que isso pode forçar demais a parte do pé do charuto e causar pequenas rachaduras, que na hora que você acender seu charuto, isso vai atrapalhar a fumada. Faz sentido? Acho que sim, isso pode acontecer, mas depende do tempo que eles vão ficar nessa posição em pé e tudo mais. Mas se você optou por esse tipo de jarra e se preocupou com essa informação que eu tive, simplesmente coloque sua jarra assim no lugar que você guarda a jarra e não vai ter problema nenhum. Você não precisa de guardar ela necessariamente em pé. Guarde ela deitada e os charutos vão estar na mesma posição que eles estão em qualquer outro recipiente em que você usa para guardar seus charutos. Mas também, só reforçando, em termos de vedação, é uma ótima opção esse tipo de recipiente. Agora, uma coisa que vocês não devem fazer, que é guardar charutos na caixa original em que você compra. Essas caixas foram feitas para a venda de charutos. Todas as caixas como essas são guardadas por longo período de tempo, quando não estão em transporte, dentro de humidors ou de áreas onde a umidade e a temperatura são controladas. Os walking humidors são cômodos que são humidors, só que você anda lá dentro. Então, isso não é para guardar charutos. Essas caixas, primeiro, não têm uma vedação adequada. Elas não têm espessura nas paredes também, que isola, que dá um isolamento térmico e de transferência de umidade do ar, que é seguro para guarda de charutos. E são caixas frágeis, não são caixas que resistem a algum tombo, alguma coisa, algum choque. Então, isso não foi feito. Caixa de charuto não foi feita para ser um reúmedor. Os vendedores podem até te dizer que essa caixa é ótima. Você pode guardar sem problema seus charutos, basta colocar um bôvera aqui dentro. Eu não faria isso. Eu teria um reúmedor de fato. Eu teria algo fabricado para ser reúmedor ou não, mas que tenha eficiência de manter os charutos em um ambiente mais isolado possível do ambiente externo. E o que seria uma caixa feita especificamente para charutos? Seria o reúmedor de mesa, de madeira, que a princípio é uma ótima opção. Ele surgiu para exatamente viabilizar a venda de charutos em uma quantidade tal que o cliente pudesse levar para casa e mantê-los lá. E essa tornou mais comercial a atividade de vender charutos, mas nem toda caixa é uma caixa boa, de qualidade. Então, você tem que observar alguns elementos, se você optou ou vai optar, ou se já tem, pode pensar que tem e mudar, uma caixa de um reúmedor, que é uma caixa de madeira. Primeiro e mais importante aspecto, vedação. Ela tem que vedar muito, muito bem. Tem um vídeo que eu acho que é sobre a umidade, eu não sei qual que é, que eu mostro como fazer um teste para a vedação. Vocês podem procurar esse vídeo, acho que é sobre um da série de vídeos sobre charutos e umidade. Mas dá para falar muito simples como que você faz. Vamos imaginar que essa caixa seja uma caixa fabricada para ser um reúmedor. Você coloca uma nota de dinheiro, um pedaço de papel aqui e fecha. E tenta puxar. Se ela não sair ou sair com muita dificuldade, a vedação é legal. Se ela sair muito facilmente, a vedação não é uma boa vedação. Então, não é hora de você acreditar nessa caixa de umidificação. Outra coisa, essas caixas têm que ter uma espessura de madeira que seja uma espessura que sustente alguma coisa. Primeiro pela própria estrutura da caixa, mas depois porque ela vai impedir a transferência de umidade de dentro e de fora. E a umidade que ela absorver do seu sistema de umidificação vai ser retida ali dentro também e vai proteger os seus charutos. Vai ajudar a manter os seus charutos umedecidos na quantidade desejada e durante todo o tempo necessário. Isso é que é importante. Você estender essa umidificação por um período. Existem aquelas caixas que têm a tampa de vidro. É muito bonito. Você vê os seus charutos, né? Torna uma peça quase de decoração, mas ela cria um outro problema. A vedação entre o vidro e a madeira. Será que foi bem feita? Será que ali tem uma quantidade de silicone que realmente isola ou impede a passagem do ar entre os dois materiais? Nas frestas que ficam entre o vidro e a madeira? É uma coisa que você tem que verificar. Outra coisa também, incidência de luz. A tampa de vidro, durante todo o dia, todo o período que aquele ambiente estiver iluminado, a luz vai incidir diretamente em cima dos seus charutos. É uma questão que incomoda algumas pessoas, a outras nem um pouco. Então, mas leve isso em consideração também, que pode ser um fator desinteressante para você. Verifique também se essas caixas são, pelo menos, revestidas de cedro por dentro. Pode-se usar um outro tipo de madeira na construção, mas que a parte interna seja revestida com uma lâmina ou uma veneer de cedro. Isso traz um aroma interessante, ajuda também na manutenção da umidade dentro do rio medidor de madeira. Eu falei basicamente de, até agora, de soluções ou de recipientes para se guardar charutos avulsos. Mas a gente também pode, mantendo aí a mesma proposta de uma armazenagem doméstica, ter alguns receptáculos, recipientes de tamanho maior. Então, eu vou pegar aqui um tupperware enorme, que ele tem, como esse aqui, ele tem presilhas que fecham. O mesmo tipo de borracha aqui na vedação, que vai de encontro à espessura da parede do recipiente. Aqui, além de ter todas as vantagens de vedação e uma estrutura sólida, eu posso guardar caixas de charuto. E também guardar charutos avulsos, singles. Então, é uma opção interessante e de um custo não muito alto. Agora, tem um outro tipo, esse eu vou ter até que sair um pouco da câmera, que é o cooler ou a geladeira portátil, mas feita de plástico, não as de isopor. Eu nunca vi ninguém guardando dentro de isopor. Essa é uma versão pequena, que eu trouxe aqui para tornar viável, né? Mas existem umas que são enormes, com rodinha, que são de não sei quantos litros, tá? Essa é bem pequena, mas ela tem uma grande vantagem. A vedação dela é impecável, é muito eficiente. E o isolamento térmico também é de uma grande eficiência. E nesse caso, ela é perfeita para se guardar caixas de charutos. Porque quando, se a gente pensar numa cooler bem maior do que essa, bem maior do que aquela, aquele tapoé branco que eu mostrei, se você guardar singles lá dentro, charutos avulsos, se torna um caos. É igual procurar uma agulha no palheiro, se você quer achar um determinado charuto e não sabe exatamente onde ele está. Então, você vai ter ali um grande trabalho e vai manusear demais os seus charutos e pode até danificá-los, né? Para mim, essas coolers eu já usei, tem até hoje em dia, eu ainda tenho algumas caixas de charuto dentro. Então, para mim, ela sempre funcionou para caixas. É uma ótima maneira de armazenar as caixas grandes. Tem gente que usa para armazenar singles, mas eles colocam dentro de bags, zip bags, ziplock bags, aqui dentro com 10, talvez da mesma marca, da mesma fábrica, do mesmo charuto, ou divide e faz algum tipo de seleção por body, por cordy wrapper, o que quer que seja, por bitola, mas vão dividindo e colocando dentro de bags, 2, 3, 4, 5 bags e algumas caixas. Também funciona, mas aí já é para quem tem uma quantidade bem maior de charutos. Talvez não seja a melhor opção para quem tem aí já uma coleção de charutos ou alguma coisa do gênero. Mas eu acho que são opções, todas essas são opções de baixo custo, caseiras e com diferentes níveis de eficiência, mas que funcionam para diferentes interesses e diferentes níveis de envolvimento com o charuto. E todas essas opções que eu mostrei aqui agora, elas têm duas coisas em comum. Elas necessitam de controle de umidade e de temperatura. E é sobre isso que eu quero falar agora. Vou falar primeiro do controle de temperatura. Para lidar com a temperatura, usando esses recipientes que estavam aqui em cima da mesa e que eu citei, a melhor ferramenta que você vai usar é o bom senso. Isso é que vai te dar a melhor solução possível. Quando eu digo bom senso, é você cruzar algumas informações que você tem aí, que não se relacionam em nada com o charuto, mas que vão ser úteis agora. E também, até colher essas informações, sugestões que eu vou dar aqui, podem te ajudar bastante. Espero que ajudem, né? Mas eu acho que a primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte. Não guarde os seus charutos no cômodo mais quente da casa. E isso acho que serve até para quem mora no sul do país e enfrenta temperaturas baixas. Mas em geral, em médio Brasil, é um país de clima temperado, então as temperaturas tendem a ser mais altas. E só um parêntese aqui, eu estou falando de temperaturas, eu não estou falando de números e não estou falando das consequências de alta temperatura, que são super danosas para o charuto, e nem das consequências de baixas temperaturas, que são normalmente positivas para o tabaco. Mas eu estou falando em termos gerais, sem entrar em detalhes. Porque se você está iniciando e você ainda não controla a temperatura de uma forma muito rigorosa, sinta-se à vontade para não fazer isso. Apenas guarde o seu charuto dessa forma mais descompromissada e que provavelmente vai dar certo. Você vai descobrir se vai dar certo ou não. Mas então, voltando agora, fechando o parênteses. Não guarde no cômodo mais quente da casa. Não guarde em cima de um móvel, onde o sol incida diretamente. E você pode fazer uma coisa interessante, que é guardar, por exemplo, dentro de um armário, que as paredes desse armário faceiem a parte interna da casa, porque o sol não vai bater naquela parede externa e vai aquecer aquele armário. E guarde sempre na parte baixa do cômodo. Se for no armário, nas prateleiras mais de baixo. Se for numa cômoda, na gaveta mais de baixo. Porque o ar quente sobe, a parte de baixo é mais fria. Então são informações que não têm nada a ver com o charuto, mas são úteis para você usar na guarda do seu charuto. Isso pode ser no escritório, no apartamento, na praia, na fazenda, aonde quer que seja, num hotel, se você estiver viajando. Pense sempre nisso, de usar o bom senso, porque você vai ter os seus charutos guardados numa temperatura, que é uma temperatura a melhor possível em variadas situações. Se você quiser controlar a temperatura, eletronicamente ter um objeto, um recipiente onde você guarde os seus charutos e que te ofereça um controle de temperatura, a melhor opção que você vai ter é o Wynador. Tem até uma série de vídeos sobre eles. Eu vou colocar o card aqui agora. E aí no Brasil, se não me falha a memória, é chamado de adega. Eu sei que tem adegas adaptadas, que são adegas que têm um tipo de resfriamento, igual o de geladeira, que é o sistema de compressão, e tem as adegas que foram criadas para os charutos e usam um sistema de resfriamento diferente. É a placa de Peutier, que não absorve umidade do ar, mantém a umidade do ar como ela está durante o resfriamento. A compressão, essa refrigeração à compressão, ela rouba a umidade do ar, tornando um ambiente não propício para os charutos. Tem maneiras de se resolver esse problema se você usar algo de compressão. A gente pode falar sobre isso também, mas no final, se eu me lembrar, que eu acho que não está no roteiro. Eu pensei nisso agora. Mas se você tem uma adega com a placa de Peutier, o Wynador, que é o vídeo que eu falei aqui, você vai se informar melhor assistindo aquele vídeo e vai ver como prepará-la e ver como ela funciona. Mas é muito, até estou colocando, vou colocar aqui algumas imagens da que eu tenho, continuo usando, e ela funciona muito bem em ambientes onde não há uma variação muito grande de temperatura. É um ambiente mais quente do que a temperatura que você quer guardar o seu charuto, mas não pode ser 20 graus acima. Ela não tem a capacidade de resfriar tanto assim sem causar a condensação dentro e gerar umidade. Mas ela tem uma vedação excelente, é uma bela peça de decoração e, numa variação pequena de temperatura, é uma grande opção que você vai ter para controlar a temperatura do seu recipiente. Tudo que eu falei até agora, incluindo a Wynador ou a adega, necessitam de controle de umidade. E é isso que eu quero falar daqui a pouco. Bom, o que que é controlar a umidade? É o que a gente tem que fazer. A gente não tem que colocar umidade dentro dos recipientes onde a gente guarda os nossos hábitos. A gente tem que controlar. Isso significa, ora, colocar umidade, ora, retirar umidade. Existe um produto que é fantástico para fazer isso. É o famoso e onipresente Bouvera. que vem em sachês que são, às vezes, acho que três ou quatro vezes maior do que esse. Tem pequenos, menor ainda. Tem concorrentes agora. Tem, pelo menos, dois que são branquinhos. Tem uns outros que são coloridos. São até brindes de uma fábrica, esse aqui. E eles funcionam magnificamente bem. Primeiro que são confiáveis. Eles colocam umidade quando é necessário e retiram umidade quando é a hora de se abaixar a umidade dentro do recipiente. Não há nada mais prático. E no caso do Bouvera e dos outros concorrentes também, tem uma grande vantagem. Eles são recarregáveis. quando você coloca ele dentro do seu humidor, do seu recipiente. Eu vou chamar de humidor porque é o hábito, tá? Mas eu estou me referindo a qualquer tupperware, qualquer zip bag, qualquer cooler, o que quer que seja. Eu vou chamar tudo de humidor. Então, na hora que você coloca dentro do seu humidor, ele vai trabalhar normalmente, 99% das vezes, ele vai acabar secando, ficando rígido, porque ele é maleável, por causa da umidade da água que tem aqui dentro. Essa água vai passar para os seus charutos, para a madeira, para o ambiente onde você está, onde ele está trabalhando. E ele vai ficar duro. E ele estando duro, ou mesmo antes dele ficar duro, você pode recarregá-lo. Vou colocar aqui um vídeo para vocês verem algumas formas de se fazer isso, tá? Se você for super preciso, quiser recarregá-lo cientificamente, basta usar uma balança de precisão. Esse aqui, por exemplo, se eu me falo a memória, é de 60 gramas. Então, ele recarregado tem que ter 60 gramas. Então, ele está seco, você acha que ele está precisando de recarregar, recarregue-o de alguma forma, coloque na balança. Está com 49 gramas, ainda falta mais, talvez, dois dias de recarregamento. Coloca de novo, está com 58, já está bom, 58, 60 é praticamente a mesma coisa. Ou deixa mais 12 horas para ele chegar a 60 gramas. Ele está recarregado nas especificações da fábrica. A bôlvera nunca disse que eles não são recarregáveis. Por quê? É uma... Ela se comprometeria seriamente a ter que pagar indenizações e outros... Teria custos, né? Teria a pena... Pagaria pênaltis por isso, porque ele é recarregado, é inerente ao produto ser recarregado. A bôlvera indica não recarregar, por, obviamente, questões de mercado. Assim como os revendedores, os distribuidores e as lojas também dizem que eles não são recarregáveis, que você não deve recarregar, que não tem como manter controle, porque eles têm que vender o produto deles. É mais do que compreensível. Assim como é compreensível alguém que não quer se dar ao trabalho de recarregar bôveras. Não, eu não vou recarregar, eu compro outro e vamos embora, jogo fora quando ficar seco. Perfeito. São opções. Agora, saiba, tenha essa informação que eles são, sim, recarregáveis. E isso pode ser um dado importante para você no seu orçamento relacionado a charutos. Pode ser útil para você. Ao invés de comprar bôvera, você compra mais charutos e recarrega os próprios. Então, é uma informação muito válida. Outra coisa. Você, para manter essa umidade bem controlada, você precisa de um aigrômero digital. Aqueles redondinhos, dourados, com um aspecto antigo, eu acho ele muito bonito. Eu gosto deles, acho que eles são bonitos. Mas eles não são confiáveis. A própria variação de temperatura faz com que a leitura seja alterada. Eu falei certo. A variação de temperatura, como ele é de metal, o metal vai dilatar ou não. Isso vai afetar a leitura ali do ponteiro. A sensibilidade à umidade. Então, não confiem naquele tipo de aigrômero. Comprem um digital. Eu já vi discussão no grupo do Mr. Charuta a respeito de aigrômeros que são reajustáveis, né? Que se compra num site de compra, tipo o eBay, não lembro o nome, ou o Amazon, um desses. São super baratos e o pessoal diz que é muito legal. Funciona muito bem. Então, usem e descubra qual que é legal, mas confiem neles. Outra coisa que eu sugiro muito, muito fortemente para vocês. Não use algodão molhado, um pires cheio de água, ou uma esponja, ou principalmente aquela espuma sólida verde que é usada para florista. Aquilo dentro do seu rio umidor é uma questão de tempo para te trazer problema. Porque aquilo só coloca umidade no sistema. E isso não é o objetivo e não é a maneira mais segura de se armazenar charutos. Então, tome cuidado com essas variações que existem aí no mercado. E o Bôvera, né? Esqueci o nome do produto aqui. O Bôvera é uma solução extremamente prática e confiável. Vá com o Bôvera, não vai ter erro. Agora, uma coisa que eu já ouvi falar algumas vezes, tomar um café. Está bem quente hoje. Melhorou, não está mais aquela onda de calor assustadora, mas ainda está um bocado quente. É a ideia, a escolha que a pessoa faz de qual Bôvera usar. tem o de 65, 69, 72, 75 e tem o de 84, me parece, que tem um uso bem específico para preparar rio umidor de madeira. Então, esquece o de 84. Vamos pensar, 65, 69, 72, 75. Esses são os produtos oferecidos pela Bôvera para tabaco. Aí eu escuto muitas vezes as pessoas dizerem o seguinte, ah, eu moro numa cidade muito seca, então eu uso um Bôvera de 72 ou 75. e eu ouço as pessoas dizerem, ah, eu moro em Belém do Pará, uma cidade muito úmida, então eu uso o Bôvera 65. Isso é um conceito errado. Não é um conceito que se aplica em, não é um conceito que tem que ser aplicado em todas as situações. O que eu ouço é o seguinte, eu moro numa cidade seca, por exemplo, Brasília, então eu vou usar o de 72 porque a cidade é seca, o ar que está em torno do meu rio umidor, a hora que eu abro o rio umidor, tiro o meu charuto, o ar que entra ali é seco, então eu preciso de repor aquilo rapidamente. Não, não é fato. Se você mora numa cidade seca ou úmida, o que vai influenciar essa troca de ar com o ambiente do seu rio umidor é a vedação do seu rio umidor. Se você só abre e tira o seu charuto, fecha, obviamente vai haver ali um desequilíbrio, mas o bôvera está ali dentro para repor o que for perdido ou para retirar a umidade que foi ganha e que não é bem-vinda ao sistema. É muito simples isso. Agora, se você tem um rio umidor que não tem vedação boa, você não vai corrigir a vedação do rio umidor aumentando ou diminuindo o percentual de umidade do seu bôvera. Você tem que corrigir a vedação do seu rio umidor. Troque o seu rio umidor, coloque um plástico, encontre uma solução para vedar o seu rio umidor. E você vai escolher entre 65, 69, 72 ou 75 de acordo com a sua preferência de umidade, de acordo com o sabor que você vai encontrar nos seus charutos nesta ou naquela umidade. Recapitulando, o bôvera mais alto não resolve o problema de um rio umidor com má vedação numa cidade de arco seco. A mesma coisa se aplica, ao contrário, numa cidade úmida. Não adianta você colocar em Belém do Pará, no rio umidor com vedação ruim, um bôvera de 65. E lembre-se, a absorção de umidade pelo bôvera é muito mais lenta do que a colocação de umidade no sistema. Então, e outra coisa, mais um dado. Vamos supor, você mora em Brasília, seu rio umidor tem uma vedação que não é legal e você está colocando bôveras de 75 ali dentro. Onde o bôvera está, aqueles charutos que estão em contato com o bôvera, eles vão ter umidade o tempo inteiro a 75%. O que, na minha opinião, é um grande perigo para os seus charutos. Você vai aumentar as chances de superumidificá-los e corre o risco de enfrentar as consequências da superumidificação. Essa área próxima ao bôvera vai ser de 75. À medida que vai chegando perto da área não vedada, isso vai diminuindo, obviamente. Mas, então você vai ter 75 aqui, 72 aqui e 69 aqui. Eu não sei se isso é legal, se isso é o que você busca, mas não é a solução, isso eu tenho certeza, para a vedação. Então, para a vedação não boa. Então, você tem que pensar nisso, você tem que pensar que a vedação tem que ser perfeita em qualquer circunstância. Aí sim, você determina pela sua preferência, pelos testes que você vai fazer, se o charuto está queimando bem, se os sabores são melhores a 64, a 65 ou a 72 ou algo entre eles, ou até a 75. Vai depender da sua preferência. Ninguém vai te dizer que 65 é melhor do que 72 e vice-versa. Isso quem decide é você, o que você gosta. Mas, corrigir má vedação, aumentando ou diminuindo o percentual do bôvera, é igual correr atrás da sombra. Você não está resolvendo problema nenhum, você está criando outro problema. E isso não é legal. até agora, a gente falou de recipientes, de reumidores, que necessitam que a gente coloque ali dentro algum tipo de controle de umidade ou de temperatura. No caso do Weinerdor, ele já tem o controle de temperatura, um pouco limitado, mas ele necessita de algum sistema de umidificação, de controle de umidificação. Só que existe um outro tipo de produto, de aparelho, que é o Electronic Reumidor, que ele tem construído dentro dele recursos que controlam a temperatura e a umidade. Tanto esfriando, como aquecendo, como umidificando e desumidificando. É o artefato perfeito para se guardar charutos ou o produto mais sofisticado que menos traz dor de cabeça para o usuário. Obviamente, o de preço mais alto pode se considerar até um luxo hoje na indústria de charutos. Eu tive, por umas mudanças domésticas aqui, eu tive que tirar o meu ambiente onde eu guardo os meus charutos do basement, do porão, que era mais fresco, que tive que colocar no corpo principal da casa, que é mais quente. Então, a solução que eu tive que adotar foi a do Electronic Humidor. Então, à medida que eu for falando dele, eu vou mostrar algumas imagens que não tem como lá gravar, vai ser meio complicado. Então, falando as características, eu vou tentando ilustrar com uns takes, uns pequenos takes que eu vou fazer depois lá do Humidor dentro da casa. Bom, o sistema de refrigeramento dele, refrigeração, é o sistema das geladeiras. Ele é, basicamente, uma geladeira que aquece, esfria e controla a umidade. e é o sistema de compressão. Esse sistema de compressão rouba a umidade do ar. Para repor, ou para não sofrer com isso, ele tem ali dentro um sistema de umidificação, que é muito simples e bem engenhoso. Na parte de baixo, tem um recipiente onde você coloca água lá dentro, água destilada, por favor, não custa nada a gente não usar água de torneira ou qualquer outro tipo de ar, use água destilada. E em cima desses recipientes tem ventiladores que vão jogar esse ar úmido para cima e umidificar todo o ar que tem ali dentro e também circular o ar. Também tem um sistema de aquecimento, como aqui onde eu moro, as temperaturas abaixam muito, se eu quiser manter meus charutos a 68, 66 graus a Fahrenheit, eu preciso de aquecê-los em algumas circunstâncias. E esse sistema, o funcionamento do sistema de refrigeração e de aquecimento também ajuda a regular a umidade. Ora funcionando, deixando de funcionar para levantar ou abaixar a umidade juntamente com os ventiladores que impulsionam o ar úmido para cima. Então, em uma época agora que está muito quente, ele funciona quase que 24 horas por dia, controlando esse ou aquele aspecto e é de uma precisão muito, muito interessante. Eu sei que aí no Brasil tem duas ou três, eu já vi o pessoal no grupo de WhatsApp do Mr. Charuto comentando, nunca vi nenhum tipo de comentário contra, dizendo que não é legal, que é isso. sempre favoráveis, sempre a discussão do preço, mas todo mundo sabe que a qualidade, o sossego tem um custo, tem um preço que você tem que pagar por isso, então as pessoas que têm me parecem satisfeitas. Eu já vi algumas comentários sobre acabamento, sobre comentários negativos, sobre acabamento, a maneira que as gavetas são colocadas em cima das prateleiras e tudo, não sei nem de qual, eu só me lembro de uma que me parece que são bons os comentários que tem um nome italiano, eu não me lembro o nome, mas o pessoal gosta e tem tamanhos diferentes também, aqui também tem de vários tamanhos. E uma coisa, e tem várias marcas aqui, quando eu fui comprar a minha, eu fiz uma pesquisa, inúmeras lojas vendem, tem marcas diferentes, tem acabamentos externos diferentes, mas todas são fabricadas na China, são componentes chineses montados na China e importados aqui para dentro do país. Acredito que as brasileiras também passem por esse mesmo tipo de origem, venham dessa mesma origem, que não tem cabimento produzir na área, já existe, se você importa, coloca o seu branding, sua marca e revende no mercado. E são produtos de qualidade, são componentes, que a gente pode confiar. Ela tem, é perfeita para guardar caixas, para empilhar caixas, para guardar nas prateleiras charutos single, charutos avulsos, o vidro é duplo, que evita qualquer tipo de condensação em vidro, o sistema, quando há uma grande diferença de temperatura do ambiente para, do ambiente externo com o ambiente interno do rio úmido, há condensação, tem todo o recolhimento daquela água que é evaporado fora da unidade, então é muito interessante, funciona muito bem e é uma ausência de dor de cabeça. A única coisa que eu sinto falta é de recarregar os bôveres, porque eu sempre gostei de ter a usufruir do conhecimento, usufruir dessa sabedoria que as pequenas informações, quando a gente cruza, traz para a gente e lá não preciso mais de recarregar os bôveres, a própria umidade ali, o próprio sistema de umidade da unidade toma conta de tudo. Uma outra situação em que a gente tem que pensar também como guardar, proteger e conservar os nossos charutos é quando a gente está em trânsito e pode ser uma viagem, pode ser quando você vai sair da sua casa, vai numa festa, vai encontrar com os amigos, vai fumar na tabacaria, onde quer que seja. A gente tem aqui aquelas famosas cases de couro, esse é um maleável, mas tem uns que são estruturados e tudo, eles são usados para transporte a curto, por um curto período de tempo, para ver se você for fazer uma viagem de fim de semana na praia, você pode colocar três charutos aqui dentro ou quantos couberem na sua case e nem se importar com temperatura, com umidade, nem nada, porque é um período de tempo muito curto, eles servem só mesmo para transporte. Aí a gente tem o tubo de metal para, opa, não quer abrir, agora abriu, que vem de fábrica, né? E lembre-se, esse tubo não é para você guardar os seus charutos dentro do rio midor. Se você guardá-lo aqui dentro, dentro do rio midor, as chances de desenvolver mofo é muito grande. Você vai dizer, ah, nunca aconteceu, sempre guardei e tal, ótimo, agora se você deixar por um grande período de tempo, eu te asseguro que isso pode acontecer. Já aconteceu comigo, eu conheço um monte de gente que já passou por isso. Alguns tubos na parte interna são revestidos como película de cedro, também, quando tem isso ainda é mais fácil de acontecer o mofo dentro do charolo. Use para transporte, é sólido, protege bem, mantém a umidade presa, então ele serve para isso. Mesma coisa, esses coffins, as caixinhas de madeira são ótimas, são lindas, eu acho barato, eu sempre guardo as que eu acho mais legais e servem também para transporte. Essa aqui é de cedro espanhol sólido, então ela retém muita umidade, não é uma boa você deixar charuto dentro do rio midor nas caixas, tá? Desse jeito. Mesmo se eles estiverem dentro do celofane, fora do celofane, aumenta mais ainda a possibilidade de mofo. agora tem gente que guarda e nunca aconteceu nada, tudo bem, aí que estão, são as opiniões, são as experiências, é por situações que você passa, talvez por eu sempre armazenar os meus charutos numa umidade baixa, nunca aconteceu. Agora se você colocar, talvez, uma sugestão, não estou falando que é assim não, se eu colocar isso num ambiente de 72, talvez ocorra a formação de mofo mais rápido. Uma outra também, ótimo, para transporte, são esses estojos, eles chamam de pelican aqui, é uma embalagem super sólida, muito bem lacrada, que você, aqui dentro, simplesmente coloca o seu charuto, esse vem com espuma, você coloca o charuto, isso aqui tem três andares, é bem protegido. E aqui, eu pus a foto, vocês devem ter visto, tem esse furo aqui, aqui vinha uma caixinha redonda e lá dentro aquela espuma verde de florista. E a indicação é que você coloque água ali dentro e feche para manter os seus charutos umidificados. Isso é um grande perigo. O que eu sugiro você fazer? Coloque um bôver aqui dentro e tire essa caixinha verde e jogue fora para não correr o risco de superumidificar seus charutos. Esse tipo de embalagem também pode ser um rioúmido de guarda prolongada. Pode ser seu rioúmido também, sem problema nenhum, sempre lembrando daquelas situações em que o bom senso para guardar num lugar mais fresco ou de temperatura mais baixa dentro da sua casa, de onde quer que seja. Mas são belas soluções para você que está em trânsito com os seus charutos. E a famosa rotação dos charutos dentro do rioúmido? Tem gente que prega que isso é super necessário, que você tem que rodar os seus charutos e eu concordo que seja necessário em uma situação. E essa situação é aquela em que você tem o seu sistema de umidificação de mão única. Rodar os charutos não vai tornar esse sistema de umidificação de mão única seguro. O que ele vai fazer é superumidificar todos os charutos igualmente. Para mim é um grande problema. Mas às vezes dá certo para você, então continue fazendo, mas apenas ouça, né? Eu te peço. O que eu estou falando é que talvez você encontre uma solução mais legal para você ou se certifique ainda mais que a sua que está dando certo. Vamos supor que você tenha uma caixa que tem dois andares, uma prateleira de cima e a base você coloca charutos em dois níveis diferentes. Embaixo fica a sua umidificação que seja um algodão molhado, por exemplo, ou aquela espuma verde. Então, na parte de baixo a umidade vai sair e ali vai ser sempre mais úmido do que a parte de cima. Então, de uma vez por mês, de dois em dois meses, você troca o charuto de lugar para que todos tenham a mesma percentual de umidade ou sofram o mesmo ataque da umidade. Então, você vai tê-los sempre super umidificados mais ou menos no mesmo nível, tá certo? Não acho que essa seja a melhor opção. Aí, se você for pensar no conjunto todo, tendo, por exemplo, um wineador com ventilação e bôlvera em todas as prateleiras, você vai ter sempre a mesma umidade e o ar circulando, porque também trocar ou rejuvenescer o ar dentro do seu recipiente de guarda é uma atitude positiva. Você pode até perder um pouco dos óleos que saíram e estão no ar, mas eu acho que não é nada que vai comprometer a qualidade dos seus charutos ou vai torná-los menos saborosos porque você abriu o seu charuto, você abriu sua caixa. À medida que você abre, você também rejuvenesce os seus charutos, o ar lá dentro e isso também já pode fazer às vezes da rotação. Mas, hoje em dia, a gente tem recursos muito mais confiáveis e muito mais eficientes do que umidificação em uma mão só, que só coloque lá dentro e que exija que você faça a rotação dos seus charutos. Coloque bôlvera, coloque a mesma quantidade de bôlvera em cima e embaixo e ali você vai ter a umidade igual nas duas prateleiras da sua caixa, de cima e na de baixo. E à medida que você abre a sua caixa para retirar um charuto, retira a primeira prateleira para olhar os de baixo, você já está renovando o ar também ali dentro, não precisa de nenhuma ventilação. Mas no rio úmido, no Wynador, você pode ter isso e pode até colocar um ventilador de computador ali dentro e programá-lo de forma a funcionar em intervalos de tempo determinados para ter uma circulação de ar controlada, a quantidade de ar também, você pode regular a intensidade desse ventilador. Então, são procedimentos mais técnico, tecnológicos, que exigem a compra de um equipamento, de outro e tudo mais, pode não ser interessante, mas é muito mais garantido de você conservar bem os seus charutos do que colocar um sistema de umidade de mão única e ficar rodando os seus charutos ali e superumidificando todos no mesmo nível. Eu acho que isso não é uma coisa legal. Se você acendeu um touro no início desse vídeo, já deve estar quase acabando, porque está um vídeo bem longo. o meu, acho que era maior do que, devia ser umas seis índios e meia esse charuto que eu estou fumando. Bom, vocês devem ter notado que eu estou bem mais crítico hoje do que normalmente eu sou as opiniões em geral. Porque eu estou tentando fazer contrapontos entre as ideias para que vocês tomem a decisão de vocês. Eu não sou necessariamente contra a tudo que eu estou criticando. Eu até faço coisas que não são legais, certamente, que algumas outras pessoas vão criticar. Coisas em relação a charutos, obviamente, estou me referindo a isso. Mas o que eu quero é isso, o que eu quero é colocar aqui na mesa possíveis erros, possíveis falhas para que cada um de vocês desenvolva uma técnica, um encontro à solução que seja mais adequada para vocês. nem sempre ouvir o que o seu digital influencer fala é a melhor opção, tá certo? E nem o que o vendedor da loja fala. Você tem que procurar informação de todos os lados. Claro que há lojas, vendedores, lojistas que entendem muito de charuto, estão super interessados em te ajudar. Aqui nos Estados Unidos eu encontrei pessoas que me ajudaram muito e eram vendedores das lojas, gerentes das lojas, pessoas com experiência. Mas os vendedores também têm as suas obrigações profissionais, que é vender. E às vezes eles te respondem de uma forma mais flexível, de forma a tornar a venda mais fácil ou mais rápida para eles. Então, sempre cruze as informações, veja o que, use o seu bom senso para descobrir, para entender algo que te leve a armazenar seus charutos de uma forma econômica, eficiente e que mantém os seus charutos no nível de sabores, que é o que interessa e que te satisfaça. Então, acho que é essa que é a grande oportunidade que eu estou tentando dividir com vocês aqui. Achar uma solução para a maneira de guardar charutos. Não precisa ser com o Electronic Humidor, pode ser no Tupperware. Então, use de recursos para que o seu Tupperware te dê o máximo que ele pode dar. Então, vamos pensar agora um pouco, vamos deixar de lado um pouco a tecnologia e vamos pensar como era, por exemplo, em 1940, nos charutos, na época da Segunda Guerra Mundial. Como que os cubanos que traziam, os fumos chegavam aqui nos Estados Unidos, ou os charutos já chegavam, como que isso era transportado, guardado e colocado nas lojas. Isso tudo, com o tempo, foi gerando o que a gente conhece hoje, que é aquele sistema ideal de 70 graus Fahrenheit com 70% de umidade. Isso tem uma questão comercial em cima disso. Isso é simplesmente a forma que o comércio encontrou para tornar viável que as pessoas comprassem uma caixa de madeira sem controle de temperatura e armazenasse os seus charutos numa umidade que era a mais comum juntamente com a temperatura. não é necessariamente a melhor, mas é, sem dúvida nenhuma, uma forma de guardar charutos que preserva os charutos, que não estraga os charutos, mas não é necessariamente a melhor. Pode variar nisso tudo. Eu vejo muito aqui os representantes comerciais, quando vão em um evento, em uma tabacaria, eles chegam lá às vezes de carro e os charutos que eles levam para distribuir para as pessoas e os charutos que eles fumam são charutos que estavam no porta-malas do carro. Eles não são, eles não têm o menor, não tem como cuidar dos charutos nesse sistema. Não estão em caixas muito protegidas, não estão dentro de cuas com bôlvera, estão ali dentro do porta-malas, literalmente, a caixa de charuto está colocada ali dentro. Não tem nada de errado, não tem nada de, não quer dizer que os charutos estão estragados e não são bons. e eles acendem os charutos daquela forma que algumas pessoas condenam. Põe o charuto na boca, acende o isqueiro e puxa a chama, roda o charuto para lá e para cá, dá duas, três baforadas fortes, o charuto está aceso e vamos conversar, vamos fumar, vamos usufruir do charuto. Cada um fazendo da maneira que lhe é conveniente, que lhe agrada. Minha boca está até seca de tanto falar. guardar charuto, gente, não é uma ciência, você não precisa de grandes conhecimentos, você não precisa de equipamentos caros, de alto preço. Use o bom senso, de novo eu estou falando disso. Cruze as informações e chegue em uma situação que é legal para você. E quais são os problemas que a gente está tentando solucionar quando a gente pensa numa armazenagem de charutos eficiente? Claro, eles são causados pelo descontrole, vamos chamar assim, da temperatura e da umidade. Vamos falar primeiro, que é um pouco mais simples, da temperatura. Se a temperatura for muito baixa, você vai, no meu entendimento, você não vai ter grandes problemas. Imagine que o charuto, às vezes, é congelado antes de chegar na loja para que os ovos, as larvas, ou só os ovos mesmo, do besouro, do tabaco, não eclodam em uma determinada temperatura. Então, se ele morre em baixas temperaturas, em temperaturas congelantes, abaixo de zero centígrado, e o charuto depois vai para a loja, essa baixa temperatura não causou nenhum dano para o charuto. Claro que o congelamento e o descongelamento tem que ser gradual, não pode ser nada muito chocante e tudo mais, mas aí não é porque é tabaco, é porque isso é com qualquer tipo de matéria orgânica. Você tem que descongelar e congelar lentamente. O congelamento é gradual, mas o descongelamento, se você tirar do congelador e colocar a 40 graus centígrados do lado de fora do Rio de Janeiro, vai ser muito abrupto, a umidade que vai surgir ali vai ter consequências. Então, descongele colocando dentro da geladeira por um ou dois dias, depois você coloca no ambiente frio, mais frio da casa, depois você coloca no ambiente externo para fumar e tudo mais. Mas ninguém acho que guarda no dia a dia charutos dentro do congelador e nem dentro da geladeira. Então, baixa temperatura não vai ser um problema que muita gente vai enfrentar. Alta temperatura. Alta temperatura, grande vilão é o lasioderma, o bug do tabaco. Ele vai simplesmente, as lavas vão, os ovos vão eclodir, as lavas vão sair e vão comer os charutos literalmente porque esse besouro se alimenta das folhas de tabaco. Então, mantenha numa temperatura, se esse for o motivo que te preocupa, abaixo de 72 graus Fahrenheit. Eu vou falar sempre em Fahrenheit, estou falando, porque em centígrados isso é difícil para eu pensar. coloquem, é fácil fazer a conversão, desculpem, mas é, senão o vídeo não fica, eu não consigo fazer o vídeo em centígrados. Então, acima de 72 Fahrenheit existe a chance de você passar por esse problema. Agora, e também em termos de envelhecimento tem algumas consequências e tudo mais, mas o envelhecimento, eu sou afim de fazer um vídeo sobre o envelhecimento de charutos também, mas esse vai ser um vídeo mais longo ainda do que esse aqui, talvez tenha que ser dividido, um dia eu chego lá. Mas agora vamos pensar em termos de, dos problemas que a gente tem que evitar em relação à umidade alta e baixa. Se você colocar, acontecer dos seus charutos ficarem num recipiente em que a umidade é, por um longo período de tempo, muito baixa, vamos chamar esse muito baixa abaixo de 60% de umidade. 63, 64 não causa problema nenhum, para mim, na minha experiência. Agora, para outras pessoas pode ser diferente, mas vamos supor que aconteça de seus charutos ficarem por um ano a 55% de umidade. O que vai acontecer é que o seio de você for fumar, ele vai queimar mais rápido, ele vai ficar quebradiço, principalmente o epa pode trincar com o choque térmico da brasa, do aquecimento quando você puxa, e os óleos do charuto vão começar a evaporar. É um processo longo, é um processo demorado, mas nos óleos estão os sabores do charuto. Então, você vai perder um pouco, vai perder todos, dependendo do tempo, os óleos e os sabores do charuto. Se ficar por algum período de tempo, vamos supor, você ganhou um charuto do seu tio e esses charutos ficaram dois anos, sei lá, numa gaveta, você pode tentar reidratá-los. Esse processo de reidratação existe e tem que ser feito aos poucos, é demorado, é chato, mas pode salvar os charutos caso o período em que eles ficaram em baixa temperatura ou em baixa umidade ou em umidade mínima não tenha consumido totalmente os óleos. Então, é um processo que vai afetar mas numa escala e num período menor do que a alta umidade e precisa de um período de tempo muito maior do que a alta umidade para causar danos no seu charuto. Já os danos da alta umidade eu acho muito mais complicados e danosos para os charutos. Praticamente, o dano é o mofo. Não confunda mofo com plume ou com a ideia de plume. o mofo é um esporo que existe no ar e que se desenvolve em altas temperaturas e alta umidade. Seus charutos eles não se contaminaram por esses não foram contaminados pelos esporos ou não carregam esporos porque eles foram manuseados pelas tais trezentas mãos que manuseiam todos os charutos. Eles foram contaminados porque os esporos estão no ar provavelmente essa mesa está contaminada de esporos provavelmente meu telefone a câmera onde eu estou gravando meu laptop estão todos contaminados mas eles não ficam em ambientes muito úmidos escuros e com temperatura alta. A gente está sempre manuseando esses esporos estão se movendo então não há a proliferação não há o desenvolvimento do mofo a partir dos esporos. Os charutos dentro de um rio úmido fechado escuro com umidade de setenta e dois por cento e uma temperatura de setenta setenta e dois graus Fahrenheit vão ou tem chance de desenvolver um mofo provavelmente os seus charutos tem esporos como qualquer outro charuto mas por esse motivo que eu falei agora esses esporos vão se desenvolver porque existem diferentes tipos de esporos existem esporos que desenvolvem mais rápido mais lentamente você vai fumar charuto antes de dar tempo ou então a sua umidade está ali no limite ou você os mantém numa umidade boa uma umidade que não favorece a criação ao desenvolvimento do mofo então é uma questão de você cuidar dessa umidade por isso a minha opção inicial de manter charuto manter os meus charutos em umidade em torno de sessenta e cinco no máximo sessenta e nove por cento e preferencialmente abaixo de sessenta e cinco por cento com o o meu eletronic humidor eu estou conseguindo mantê-los a sessenta e quatro e alguma coisa quatro cinco varia bastante mas em média é sessenta e quatro e meio e eu estou super feliz achando bem melhor do que quando eu mantinha alguns deles a sessenta e nove eles estão funcionando melhor nessa faixa de sessenta e cinco vamos arredondar os números aí para tornar mais fácil e sabendo que o Bôvera oferece o sachê de sessenta e cinco também existe aquela regra que eu disse há pouco que a situação ideal é setenta e setenta e para o mofo é é sim acho que em setenta e setenta dificilmente vai desenvolver mofo na minha experiência eu nunca vi para falar a verdade eu desenvolver mofo desse jeito mas se você tenta solucionar o problema de má vedação do seu rio midor de madeira numa cidade seca usando um Bôvera de setenta e cinco você está pedindo para o mofo se desenvolver ali dentro principalmente se você não consegue fazer um controle de temperatura muito rigoroso guardando seus charutos por exemplo a sessenta e seis graus fahrenheit de temperatura nessa situação de umidade que eu acabei de falar então tome cuidado baixa alta umidade é um pra mim é a pior coisa que a gente pode fazer para os nossos charutos mantê-los em alta umidade e na minha experiência o charuto não queima legal o charuto racha muito fácil ele amarga ele racha quando quando se acende né as folhas incham muito e o rapper não dá conta daquele aumento de volume ele amarga você tem que puxar muito forte porque a combustão não está boa é a minha experiência a minha opinião a respeito disso existe aquele velho dilema né fuma ou joga fora o charuto com o mofo eu não conheço ninguém que tenha morrido por fumar um charuto com o mofo eu não fumo é a minha opção certo e não preciso de jogar fora jogá-los fora porque eu não tenho charutos com o mofo no meu rio midor já aconteceu já o que eu fiz joguei fora eu não fumei e uma vez eu joguei com o coração partido que era um charuto bem caro mas não deu certo ele veio e eu não percebi em uma semana ele estava começando o mofo no pé do charuto não quis enfrentar esse problema conversei com o dono da tabacaria ele meio que ignorou passou o problema para mim e ficou por isso mesmo fiquei com o prejuízo tá certo e o que mais me desagrada é o desgosto que eu sinto vendo o mofo ali vendo que aqueles charutos não estão sendo bem acondicionados e é tão fácil acondicioná-los bem com a quantidade de informação que tem hoje que eu acho que não tem por que você deixar o seu charuto mofar com as informações com os recursos com bôveras com o controle de temperatura e tudo mais você consegue facilmente evitar a formação de mofo nos seus charutos e consegue guardá-los por longo período de tempo de uma forma saudável para os charutos e para você também apesar do mofo do charuto não vai matar ninguém mas é uma opção se você vai fumá-los ou não agora não confunda mofo com plum o plum é um conceito discutível há quem defenda e garanta a sua existência e há quem com a mesma ênfase negue a sua existência e que não há a menor possibilidade de existir plum eu nunca vi tem até um vídeo vou deixar o cara aqui a respeito de pluma e mofo mas uma coisa eu posso garantir para vocês eles são coisas completamente distintas e um não evolui até se tornar o outro uma vez eu li alguém falando a respeito de uma foto de um charuto com mofo que estava lindo e aquela coisa que tinha no charuto e evoluir para se tornar um lindo plum eu até arrepiei quando eu li isso porque são coisas completamente distintas em termos de processos o mofo é o que eu acabei de dizer e o plum seria se é que ele existe uma cristalização dos olhos das folhas daquele charuto esses olhos se cristalizam e chegam até a superfície do rapper e eles ocupam essa superfície de uma forma homogênea e se parecem com um fino açúcar que toma conta ali que cai como se fosse uma neve muito fina em cima do charuto fica aí essa questão que eu vou pedir para vocês responderem aqui qual é a sua opinião o que você acha existe plum ou não o plum é uma criação ou é um artifício usado para se vender mais charutos o plum é usado também como uma indicação de que os charutos envelheceram num ambiente muito bem controlado significam que aquele charuto foi guardado em uma temperatura e uma umidade boas para aquele charuto não significa mais sabor porque os óleos continuam ali não acrescentaram nenhum óleo foi acrescentado mas é só uma indicação de boa armazenagem eu já notei e aí que eu peço para vocês comentarem o seguinte que o os fabricantes de charutos não cubanos ou as pessoas que defendem a existência de plum são normalmente do mundo dos charutos não cubanos e os que negam são do mundo dos charutos cubanos e toda vez que eu vejo esse assunto surgir em discussões no Brasil facebook whatsapp ou qualquer outro lugar sempre é trazido à tona um estudo feito por alguém um website ligado aos charutos cubanos em que esse estudo se arvora um estudo definitivo que não e aí a comprovação deles é que não existe plum mas para mim o estudo pode ter sido rigoroso eu não sei dizer não tem como provar que sim ou que não eu acredito que tenha sido rigoroso mas o que esse estudo fez foi verificar que naqueles charutos estudados aquela coisa branca que estava em cima dos charutos não era plume era mofo foi constatada a presença de diferentes mofos só que essa constatação não significa necessariamente a não existência do plume sendo que pessoas que estão envolvidas grandes fabricantes de charutos não cubanos produtores plantadores e blenders de charutos eles afirmam que sim que acontece e que vem dos óleos como essa justificativa da boa armazenagem e da presença de bastante óleo nas folhas aí eu me pergunto será que se ocorrer só vai ocorrer nos charutos não cubanos porque teoricamente os fumos não cubanos tem mais óleo do que os cubanos isso é verdade ou não a quantidade de óleo dos dois é igual não vai fazer diferença ou é o consumo e a produção mais rápida dos charutos cubanos já que eles são mais consumidos no mercado e são fabricados em uma quantidade menor se você comparar com a grande variedade de não cubanos é que vai permitir ou não a chegada ou ocorrência do plume eu não sei responder essas perguntas mas pensando sobre isso essas perguntas me ocorreram você pode responder você tem alguma ideia você tem algum palpite coloque aqui nos comentários e vamos ver se a gente ajuda uns aos outros a entender ou não a existência do plume sabendo que não é plume e mofo não são a mesma coisa isso não é interpretação são fatos cientificamente são coisas diferentes vindas de processos diferentes ou explicados através de processos diferentes tá certo então espero que mais de uma hora de vídeo tenha ajudado alguém a encontrar uma solução boa de armazenagem dentro dos seus limites dentro das suas aspirações dentro do que é possível ser feito para diferentes níveis de envolvimento com o charuto o vídeo ficou muito grande me desculpem mas a conversa era longa e as informações são várias eu quero agradecer a todos novamente quero pedir para todo mundo deixar o like se gostou se não gostou deixe o dislike e comente também a razão e assine o canal tanto no Rumble quanto no Youtube para que o projeto Mr. Charuto continue sendo visto e ajudando todo mundo e a ideia de compartilhar a informação passa por você também compartilhar esse vídeo nas suas mídias sociais ou mesmo deixando o like e comentando então gente até o próximo vídeo até lá fumem bem e guardem bem também seus charutos tchau 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 tchau